E quem quer ficar linda por inteiro tem que tratar também da celulite. E a gente te passa muitas informações a respeito desse assunto agora. Celulite. Basta ouvir essa palavrinha pra já causar constrangimentos, não é mesmo? Mas ela não deixa a gente em paz, né? Basta sermos mulheres. Porque tá relacionada sim a um problema hormonal e não ao ganho de peso, como muitas pessoas pensam, né? Até as famosas têm celulite, a gente já te mostrou aqui no programa Fisioforma. Só que tem solução e não importa o grau que você esteja, quer ver só? Doutora Fernanda, que é de São Carlos, vai explicar pra gente. Doutora, qualquer mulher pode fazer o tratamento pra celulite aqui da Fisioforma, né? Claro, Lilia, qualquer mulher. A celulite, ela evolui do grau 1 pro 2, 3 e consequentemente o 4. O grau 1 é o mais brando e o 4 já são macronódulos. Nós conseguimos reduzir a celulite em até 80% aqui na Fisioforma. Nossa, que maravilha, doutora. Também contando com as altas tecnologias, né? Bom, você tem aí o Lipolise, que é um aparelho que age como uma britadeira, penetrando nas camadas mais profundas da sua pele, quebrando esses nódulos de celulite. E tem também uma super novidade, gente. Um aparelho que trata celulite, gordura localizada e flacidez ao mesmo tempo, na mesma sessão. Não é uma maravilha? Tudo isso tão pertinho de você, você não pode perder tempo, olha só. Na sua tela você tá vendo fotos de antes e depois, resultados de clientes Fisioforma. Mas o mais gostoso é ouvir a satisfação de quem faz tratamento aqui. Porque além de ter um excelente resultado, também é muito bem atendido, olha só. Eu acho que vale vir, cada tratamento é um. A Luciana, ela conversa com você, você fala pra ela o que mais te incomoda, porque quem vai saber o que incomoda é você mesmo, certo? E a partir disso, ela faz, ela propõe pra você um tratamento e você começa a fazer. Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo, porque tá dando resultado. Viu só como é muito bom frequentar essa clínica? Bom, agora, doutora Fernanda, me esclarece uma dúvida. Com tantas tecnologias que a Fisioforma oferece, como eu vou saber, por exemplo, qual o aparelho ideal pra tratar o meu caso de celulite? Lília, por isso que a gente sempre fala aqui no programa que a consulta é muito importante. É nela que nós vamos ver qual o melhor tratamento indicado pra você e assim o número de sessões também. Tá certo, doutora, e aí, né, reduzindo até 80% do seu quadro de celulite, já pensou? Que maravilha, ficar livre, dar canga, colocar o biquíni numa boa, poder viajar, ir pro clube, churrasco, né? Tudo que você quer. Então não perca mais tempo, não. No seu vídeo, mais fotos de antes e depois pra você ficar ainda mais animada. E agora, papel e caneta na mão pra anotar os telefones da Fisioforma e agendar já a sua consulta. Olha, Ribeirão Preto, telefoneu 3637-4488, São João da Boa Vista, 19, 3622-2671, São Carlos, 16, 3, 3, 6, 1, 3, 8, 2, 7, Franca, 16, 3, 7, 2, 1, 6, 8, 6, 5 E Araraquara, 16, 3, 3, 9, 7, 9, 6, 2, 7.